Boa tarde. A UPA do Núcleo Bandeirante está em reforma. A unidade é a segunda que recebe investimento para melhorar a estrutura que atende a população. Entre as melhorias está a adequação do sistema hidráulico com troca de torneiras, vasos sanitários, assentos e chuveiros. O sistema elétrico terá intervenções com reparos em tomadas e interruptores. Também está prevista limpeza, reestruturação da área de recursos humanos e entrega de equipamentos médicos, como bombas de infusão, aparelhos de pressão e ventilador pulmonar. O objetivo do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, responsável pela operação, é renovar completamente as UPAs do Distrito Federal. Segundo a pasta, seis unidades de pronto atendimento, os hospitais de base e o regional de Santa Maria vão receber investimentos em melhorias estruturais. Continue com a TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.